Opa, e aí bom, bom, eu ia gravar mais um episódio aqui da série de Naruto, mas bom, eu não sei se a maioria percebeu, mas né, quem tava jogando o mapa viu que todos os NPCs estão com skin de Steve, literalmente todos, eu não faço ideia do que tá acontecendo com o custom NPC, eu já tentei mexer, tipo, recarregar as skins deles pra ver se era bug do, tipo, do mapa e tal, mas eu já recarreguei todas as skins, tipo, e nada mudou, literalmente, então eu não faço ideia do que pode tá acontecendo com o custom NPC, mas tá, eu vou tentar gravar esse episódio aqui normalmente, mas eu acho que se pá, no próximo episódio, no caso não vai ter vídeo, não vai ter mais vídeo por causa do, desse bug aqui, porque fica meio até chato continuar esse, desse jeito, então eu espero que seja temporário isso aqui, e basicamente quando voltar as skins normal eu volto a gravar, mas esse episódio aqui eu vou gravar normalmente, os NPCs vão entrar com skin de Steve mesmo e fazer o que, né, mas tá, bom, não sei muito bem o que eu posso fazer nesse vídeo aqui, já que no último vídeo, já que no último vídeo a gente pegou o Magikyo Eterno, eu tava pensando em formar alguns Jutsus, bom, eu acho que eu vou tentar formar alguns Jutsus mesmo, eu vou formar, vamos ver, a gente já tem o Rasenga, né, aqui tem o Rasenga mesmo, então eu vou dar uma upada em alguns aqui, eu vou até formar, tipo, quer saber, eu vou lá no Sasuke, eu vou formar o Shidori e o Kirin, e quem sabe pegar a espada dele também pra completar mais XP aqui, ah, eu acho que eu até esqueci de pegar o XP do Eterno, Magikyo aqui, deu mais um K pra gente aqui, beleza, estamos chegando aqui, deixa eu desativar o modo High aqui, eu ainda tô rápido, não sei o porquê, eu acho que é por causa do oitavo portão, mas eu nem tô com ele ativo, então eu acho que tá bugado, Tá, aqui tá o Sasuke, tá com skin bugado também, Opa, a gente já pegou os, literalmente, o Shidori e o Kirin, ah, não, A gente pegou a roupa dele aqui também, deixa eu colocar ela aqui, vamos tentar pegar a espada dele, que daí a gente completa essa quest de XP aqui, ó, mais mil daí, Opa, pegamos aqui a Shokuto, tá, vamos pegar o XP dela aqui, A gente vem, e a gente tá com 18k agora, ela dá 9 de dano, ela não é boa não, tá, mas a gente já pegou tudo do Sasuke aqui, Menos o sapato dele, mas tá, vamos vazar aqui já, eu vou lá upar o Kirin, e, Nem sei o que eu faço, mas tipo, meu foco era pegar a Ninja XP pra pegar o, e ativar o Susanoo Perfeito, Ativando o Susanoo Perfeito, pra gente conseguir matar Bijuu mais fácil e tal, então, né, Bom, agora que a gente já tem o Shidori e o Kirin, vamos dar uma upada neles aqui, O Shidori é 625 e o Kirin é 1000, tá, bora lá no, no Jiraya, upar, Vamos ativar o Chakamojo aqui, eu vou upar o Razinga também, que eu peguei ele no último episódio e nem upei, Deixa eu ver aqui, no último episódio não, faz um episódio aí, faz uns episódios, né, no caso, Mas tá, ele é 250 pra upar, deixa eu tentar ativar o modo Shidori aqui, Se eu conseguir ativar ele vai ser GG, porque ele não deixa a gente ficar com fome, E vamos ver se a gente consegue manter ele aqui, mas deixa eu já pegar aqui a missão do Cruisa, E, com dois Sith a gente matou ele aqui, tá, a gente tem aquele tempo ali de modo, pelo que eu entendi, Então deixa eu vir aqui comer uma pílula, e beleza, Deixa eu completar aqui, E, dois Sith Hum, verdade, eu lembrei de uma coisa, um inscrito falou sobre o, Sobre o negócio lá da Tsunade, que é um encantamento, tecnicamente, que é, Tipo o que ela ensinou pra Sakura lá, que ela tem super força e tal, Então bora tentar pegar isso aí, E aí, vai ficar muito a pena aí, por conta do modo Senin, E, esse negócio aí de, Que é ela do Medical Genin, pelo que eu entendi, Vamos formar ela então, aproveitar que a gente consegue ativar o modo Senin aqui, Deixa eu pegar esse XP aqui, Beleza, é só vir falar com ela aqui, daí quero aprender em Jutsu Médico, E, só matar ela, Nossa, com alguns tapinhas a gente já matou, beleza, é, ela renasceu aqui, vamos pegar aqui, Medical Genin, e precisa pegar o Jutsu agora, Então é só ficar matando ela aqui, Pegamos o, o de curar a vida, deixa eu colocar aqui, Beleza, a gente ganhou o Jutsu de, de Poison aqui, Ele é 500, opa, Opa, a gente pegou mais um aqui, que é o Celular Activation, E, tá faltando só o último, que é o do, Do, de ganhar força lá, só que ele é 5% de drop, É a mesma coisa que o, Thunder God do Minato, então vai ser muito difícil de pegar isso aí, É literalmente 5% de drop, então, Eu não sei se eu vou pegar ou não agora nesse vídeo aqui, Porque senão vai ficar muito, Grande o vídeo e, né, Mas, bom, acho que, na real não tem muito o que eu fazer mais aqui, Eu, eu acho que eu só vou lá no, na Vila da Areia rapidão, Porque eu vou pegar aquele Jutsu de Encantar Arma com o Vento, Daí também já dá um boost de, de força, Então bora lá na Vila da Areia, E vai ser rapidão, eu acho, E, beleza, chegamos aqui no Gara, É, ele dropa o estilo Vento, E a gente quer pegar o Chakra Flow aqui, E matamos ele aqui já rapidão, Mas ele não dropou nada, legal, E pegamos aqui o Chakra Flow, Eu queria pegar aqui, Ele é só assim pra upar, então deixa eu já upar ele aqui, Eu vou colocar, 2 de 10 aqui, que é mais fácil, É, beleza, Então deixa eu ativar isso aqui, E, Eu acho que a gente tá dando mais dano agora, Nosso modo se nem desativou, Então não vai ser retículo nele, Mas aqui, E a gente pegou dois Jutsu aqui, Mais dois Jutsu novos, Beleza, E a gente já tem todos aqui, Fazer um Chakra Flow aqui em 5%, Calma, a gente pegou um Jutsu de 5% aqui, Eu nem, Nem ferrando que a gente pegou de 5%, Pior que é, Mas tá, a gente já tem tudo aqui, Então só a bolha vazada aqui já, Pior que eu nem marquei spawn lá no, Marquei spawn não, Nem coloquei Makunai lá, Tá, deixa eu voltar aqui, Beleza, chegamos aqui na Vila da Folha, Só vou ir ali dormir, Bom, acho que é isso, Não tem muito mais o que fazer nesse vídeo aqui, A gente pegou o Medical Genin, E tá todo bugado o mapa, Então, Bom, como tá bugado o mapa, Eu não sei se eu vou continuar postando vídeo ou não, Porque, Querendo ou não, Eu queria avançar pro Madara, As bijus e tal, Então não vai dar muito certo, Mas bom, Acho que esse vai ser o vídeo aqui mesmo, E não sei como que eu vou resolver esse negócio das skins, Mas é isso, Bom, Esse foi o vídeo, Espero que tenham gostado, E falou! Tchau!